Bom galerinha, está começando agora jogando videogame normalmente como pessoas comuns 16 e essa é a última edição desse quadro e eu nem sei o porquê, mas até o final do vídeo emoções fortes poderemos sentir aqui e dessa vez eu resolvi até armar o tripé, coisa que eu não faço normalmente jogando comum né, com pessoas e hoje eu venho mostrar pra vocês o Aura Interactor um acessório que eu comprei ele lá pros meados de 2010, 2009, 2010, não me recordo muito bem e só usei 3 vezes, agora vai ser a quarta vez que eu uso esse item, lembrando que eu tenho até vídeo dele antigo do canal e eu mesmo deslacrei esse item, cara, emoções fortes eu senti na época, na época era um item, podemos dizer assim, um dos meus mais raros né e hoje também falarei sobre os novos itens do colecionador referentes ao mês de março de 2018 então acompanha aí que tem muita coisa legal, esse é o último normalmente como pessoas comuns e hoje eu vou mostrar pra vocês o Aura Interactor lá em cima, ele está lá em cima e vamos fazer a situação aqui eu coloquei aqui porque, pra vocês verem, o normalmente, cara, é um negócio meio difícil de fazer né, e parece que tem que ter uma produção, né mas vamos lá, é assim que eu jogo videogame, é assim que eu uso os meus itens de Mega porque que eu estou com um cobertor aqui, eu não vou transar com ele, pode ficar tranquilo vou colocar ele aqui no chão, porque do normalmente 15 pro 16 eu não varri o chão do quarto, então tá empoeirado e esse item, eu zelo muito por ele, porque eu peguei ele lacrado e cara, eu acho que não existe outro item igual a esse no Brasil porque ele tá zerado de tudo, né, ele tá lacrado eu peguei ele lacradinho, usei poucas vezes e deixei sempre ele bem isolado pra ele não tomar ar e pra ele não empoeirar, não sujar, não pegar umidade e um negócio que eu não faço todo dia a última vez que eu peguei nessa caixa, faz um ano e meio, quando foi que eu coloquei ela lá em cima que eu ainda falei, não, essa caixa vai ficar lá em cima pra ninguém me atrapalhar, né pra ninguém dar dor de cabeça bom, tá aqui, Aura Interactor do Mega Drive, ele tá aberto, né, claro eu coloco um plástico pra não pegar poeira, inclusive o plástico tá cheio de poeira se a caixa é branca e ela é branca, sujaria, né fazendo isso a gente conserva o item de tal maneira eu vou montar esse item aqui no chão pra vocês verem que não é só colecionar, jogar o colecionismo tem muito disso, cara é, vamos lá vou falando com vocês aí, não sei se nesse televisão tá alto, mas é isso, deixa eu só abaixar um pouquinho ah, tá baixinho a televisão bom, tá aqui, Aura Interactor, um item pouco usado é, colecionador, o que esse item faz, cara esse item é um negócio gigante é, tem um vídeo dele no meu canal antigo e o Angry Video Game Nerd também gravou vídeo sobre ele né, mas no canal do colecionador é, essa é uma das melhores partes porque aqui é a curiosidade, aqui é onde você vê o negócio, mano a caixa tá perfeita, cara, eu apertei Start sem querer aqui mas tira aqui com muito cuidado sem colocar essa mão imunda na caixa, né mano ainda tá com cheiro de novo, mano é só lacrar o bagulho, mano, deixa ele lá, mano esse plástico a gente já não usa mais vai ter que usar outro eu tenho outro ali e o bagulho tá, mano parece que saiu da fábrica agora de tão zero que ele tá, mano Aura Interactor do Mega Drive vamos lá mano, tá lindo isso, velho às vezes a gente tá até fazendo barulho ali deixa eu só fechar aqui pronto isolando um pouquinho do barulho tá aqui os panfletinhos tem um vídeo, inclusive, que eu gravei da Sandy Junior do colecionador cara, funciona tanto no Mega Drive como no Super Nintendo eu não me lembro exatamente como que faz isso aqui funcionar mas eu vou tentar eu vou tentar não vou fazer funcionar porque se eu nunca usei e quando eu uso não funciona aí fodeu é o plastiquinho dele eu nem sabia que existisse plástico né, coloca aqui plástico, bolha vocês não vão acreditar mas eu vou mostrar pra vocês ó escuta o barulho ó mano ainda tem bolha ainda, mano ó meu Deus do céu mandou uma cheirada aqui no bagulho aqui Derinho, esse é pra você, Derinho igualzinho o Turbo Game, mano você é louco, cara o negócio tá impecável impecável, né vem a base dele o berço da fonte isso aqui tudo é a fonte tem essa caixinha que eu não tô lembrado o que é essa caixinha mas ele tá até fechado, né deixa eu ver ah, isso aqui é a fonte da fonte fonte do Aura ainda vem escrito Aura bom coloquei aqui vou deixar isso aqui no que é cabo a gente coloca aqui tem até um adaptador aqui eu precisei de um adaptador desse do Natal eu não sabia onde tinha eu tinha ele, mas eu ia abrir essa caixa pra pegar esse adaptador eu preferi não fazer a festa pra você ver ah, colecionador o que aconteceu com os vídeos editados do canal? cara, os vídeos tá foda computador zoado arrumei o computador programa de edição não bate não sai nada não desenvolve nada tamo no veneno tá aqui o Aura Interactor do Mega Drive eu vou vestir ele eu vou usar ele colocar ele amarrado ao meu corpo só lembrando que eu tenho dois desse né na dúvida de um eu tenho dois esse é o meu que eu deixo de enfeite quando o pessoal vem aqui eu já mostro o que é que tem dentro da caixa tá aqui vou deixar isso aqui de enfeite agora vamos ligar já pra dar um procedimento mais rápido lembrando que todos os fiozinhos os cabos são tudo original da época deixa eu até mostrar a fonte pra vocês dá um liga na fonte fonte é é legalzinha a fonte bonita bom onde liga tudo isso cara, não sei vamos ver mano nossa o bagulho é cheiroso coisa nova é outra coisa olha como que eu posso falar pra você uma coisa nova música e música de videogame aqui dá pra ouvir música normal você coloca o cabo aqui e ouve aqui é um adaptador pra diferentes mega drives né tudo que eu posso entender e eu acho que aqui é um cabinho que eu vou ligar nessa entrada que aí eu ligo nessa entrada que aí eu ligo nessa é que eu me fodo é que eu me fodi caramba mano esse aqui não tem entrada certa não deixa eu ver power liga power 6 eu acho que esse mega não vai dar certo bom deixa eu ver aqui se mega pior que é foda tem que saber esse aqui a entrada é aqui certo e aí eu tenho que tirar a entrada de imagem mas aí se eu tirar a entrada de imagem eu me cago todinho porque aí não vai dar fluxo ali não o áudio tá certo mas esse aqui eu ligo na onde caramba tem que ter alguma peça aqui pra ligar mas aqui não liga ou será que esse aqui é aqui e esse aqui é um adaptador eu acho que é isso aqui eu acho que esse adaptador não se usa nessa versão eu lembro quando eu gravei o vídeo só que eu não lembro como foi que eu gravei eu já deixei aqui no jeito antes que pega fogo aqui a fonte ligada e agora vamos ligar de novo lembrando que tudo é 110 então a ideia não é pegar fogo tá ligado aqui a luzinha piscando em vermelho power 10 filtro e agora ah tá mano me consuma tá aqui o negócio eu tenho que ligar isso aqui ah colecionador pensei que você sabia cara jogando normalmente como pessoas comuns é isso eu pego o item nem eu mesmo sei as vezes né mas assim é muito fácil você pegar um vídeo na internet e o cara falar que o item faz isso ou faz aquilo independente se o item faz ou não foda-se o cara fala e fica por isso mesmo deixa eu ver aqui eu tô sentindo que tá muito baixo deixa eu ver cara tá muito baixinho eu não sei se é o se é o cabo eu sei que tem esse adaptador ele faz funcionar no Mega Drive e no Super eu sei que aqui tem um filtro de imagem eu vou jogar uma tela disso aqui opa dá um liga na caixinha de som fazendo barulho mano o bagulho dá uma vibração deixa eu só arrumar a câmera é cada item estranho cara a proposta disso aqui na época era muito bizarra porque vou abaixar o volume pelo volume do Mega a ideia era o que você acoplar isso aqui no corpo da criança do ser do ser não do marmanjo de 30 anos igual eu né e soltar aqui olha mano soltei de fábrica puta merda tá 30 anos assim eu fui lá e tirei mas tirei com jeitinho não vai me consuma bom e aí você colocava no corpo da criança e outra ainda dava pra ferrar mais ainda que aí você amarrava o negócio aqui ó deixa eu ver caramba pronto mano nem sei se eu vou sair daqui depois né então é mano a expressão eu posso sentir isso veio disso aqui cara porque quando você aumenta bom eu tenho que regular isso aqui no padrão certo aqui pra funcionar perfeitamente bom batida da porra bom porque que o áudio tá assim eu acredito que eu tenho que regular usando essa peça eu não sei se é pros outros Mega Drive eu sei que aqui nessa ponta de cima é pra Super Nintendo aqui eu ponho o áudio e aqui eu tenho duas entradas né só que eu não tô sabendo me administrar é nessa situação porque acho que aqui seria o cabo de imagem bonito né mas se eu colocar o cabo de imagem eu não vou tirar a imagem do Mega né então opa pera aí mas aqui eu posso sentir isso por quê porque aqui eu tô utilizando o adaptador do 32X vamos ver se dá pra fazer uma operação o negócio aqui ao vivo é assim mesmo você põe aqui ó deixa eu ver ah isso vamos ver fez o adaptador ligou o adaptador no adaptador pra virar outro adaptador me consuma me consuma e agora tira o áudio daqui coloco coloco o áudio aqui e ligo o cabo aqui vamos ver o que acontece acontece porra nenhuma vamos ver não detalhe eu vou explodir essa porra com essa porra no meu corpo ó viado deixa eu ver desliga e liga parece o cega vai não acho que não é essa malandragem aqui não mas é mais ou menos isso aqui eu não lembro se eu testei o mega 1 3 como eu tenho o mega 1 instalado direto eu já faço isso mas acabou opa nem o áudio nem o áudio não tá saindo o áudio não está saindo bom então tira-se esse adaptador coloca o cabo no adaptador do 32X que aí a imagem já sai bonita e coloca aqui o negócio o áudio não tá saindo perfeitamente mas vocês podem ouvir a proposta o cabo está vibrando ali agora tá porra o que aconteceu aqui calma aí gente agora sim agora iremos jogar vamos lá o o o o o o O que é isso? Meu irmão Meu irmão Vem comigo, deixa eu até falar com vocês Deixa eu até posicionar essa câmera aqui Que vocês vão falar Esse colecionador é doido mesmo Esse é loucura Cara, essa é a proposta Do Activator, infelizmente eu não consegui Regular ele aqui Eu acho que tem que fazer isso no Mega 3 Até porque existe o cabo do Mega 3 aqui Eu não estou conseguindo configurar Pela saída de estéreo aqui E a caixinha tem o sensor e o volume Não sei qual é a proposta certa aqui Ah, inclusive tem um negócio aqui Despausa aí baixinho Game Música Game Está bem baixinho, vocês não podem ouvir Baixando um pouquinho Cara Qual que é a ideia desse acessório Eu cheguei a fazer um vídeo Bem explicativo Mostrando o Mega Drive e o Super Nintendo Os dois funcionando pelo mesmo aparelho Que é esse cabo aqui Inclusive esse cabo ele é torto Ele é meio torto Mas ele funciona Pelo menos deve funcionar ainda Eu gostei muito Eu no meu quadro Jogando normalmente Eu procuro não usar os meus bordões Mas Eu posso sentir isso Cara Está dentro de mim Eu posso sentir isso Me consuma Me consuma E É legal É divertido Na época eu acho que a criançada Endoidava Colocava o bagulho Uma caixa de som no corpo E dava aquelas batidas Monstra Né É Onde eu consigo absorver Mais desse acessório Porque assim Não adianta você ouvir a música E falar Ah, é só uma caixa de som Acoplada no corpo Não Tem a proposta Se você souber absorver a proposta Você vai estar dentro de você E a ideia seria o que? Tipo Vai Um letal em força Com a pistola Três oitão Você atira E recebe a bala no peito Aí o negócio vibra Então você sente o negócio Essa era a proposta É um jogo Glock Afterburn Outros jogos impactantes Que aí você toma Um impacto E Aquele impacto Aqui assim Sabe Então é legal É divertido Essa É a proposta Do Aura Interactor Do Mega Drive E agora Eu vou falar pra vocês Já joguei um pouquinho Um pouquinho Só pra mostrar mesmo Vou falar aí Das aquisições Desse mês Que foi fantástico Primeiro eu vou falar Dos eventos Dois eventos Esse mês Que foi o lançamento Do jogo velho No dia 31 de março E no dia 18 De março Foi O Navinha Naveia Na casa do Silvestre Cara Foi sensacional Vídeos no canal Galera que acompanha O colecionador Rolês Encontros Relacionados Ao colecionador Grupo de Whatsapp Do colecionador Tá todo mundo Se divertindo aí E vamos curtir a vida Porque não adianta Só você colecionar Você tem que jogar E eu tô expandindo Essa forma de jogatina Nem só de Mega Drive Vive o homem Esse normalmente É um diferente de tudo Por ele ser o último Calma que eu já chego lá Tô buscando aí Novas formas De jogar videogame Novos jogos Expandindo aí Conhecimento Na nossa vida gamer Muita gente já fez isso Por emulador Eu tô fazendo isso aí Com os consoles Comprando Ever Drives E tudo mais Vamos lá Mostrar as aquisições É Deixa eu Anotei tudinho aqui Dessa vez Porque assim eu não me perco Minha primeira É Vamos lá Deixa eu tirar aqui Minha primeira Olha tá vibrando Olha a batida Com a câmera Bom Minha primeira aquisição Desse mês Foi no dia 1 do 3 Foi Skylands Né Do Nintendo Wii Né O Super Charge Chegou no dia 2 Esse aqui Foi a segunda que chegou O outro eu ganhei de um fã É Um conversor de HDMI Na loja Retro Game Mertal lá embaixo Não vai dar pra mostrar O único item Relacionado a Mega Drive Que chegou pra mim Que esse foi até difícil de achar Foi esse aqui O Innovator do Mega Drive É o novo item do colecionador É um cabo RF Americano Lembrando também Que eu tenho O Iris Né Tenho outras versões aí Como O modulador japonês O RF japonês Verdadeiro Né Aquele ali Ele se destaca Por ele ser A versão americana Né E também tenho Outros que estão jogados Ali Não sei na onde Aqui tem um Aqui tem um Aqui tem outro Tem dois ali Deve ter mais uns dois Em algum lugar aí E cara Deixa eu ver Quais foram as outras As outras aquisições Ah Esse aí Esse aí foi legal Deixa eu ver aqui Mostrar pra vocês aqui O quarto do colecionador Visãozinha aí da galera Pra ver Agora eu vou mostrar O negócio que foi Malandragem mesmo Cara Esse aqui Eu posso sentir isso Ó Eu tô conectado Com isso aqui Cara Vocês não tem noção De como que é Você ficar com a caixa Dessa no corpo Tocando a musiquinha do Sonic É felicidade pura É instantânea E é assim É ao vivo Né É Cara Esse item É fantástico Vai sair review meu Ele versus o novo Mega Drive Da Tectoy Que é o Mega Drive HDMI Mega Drive Com entrada HDMI Cara Esse Mega Drive É louco Ele é fantástico A qualidade dele É superior Ele é da empresa Feihau Cara Muito louco E vamos fazer comparação Versus o Mega Drive Da Tectoy Os Megas da Tectoy E também Fazer comparação Com o do Mega Drive Da AT Game Que eu mostrei No último Normalmente Agora cara A aquisição do mês Ela não tá aqui Mas a caixa dela Tá aqui Que foi a do PC Engine Cara Comprei um PC Engine E também comprei Um Turbo Ever Drive Que é o Ever Drive Pra PC Engine Né Tá tudo lá embaixo Porque eu tava jogando Lá embaixo Mas aqui tá O cabo HDMI Um jogo Né O Space Harry Do E da hora Que isso aqui Ele vem numa capa De CD Mas ele não é de CD Né E o que que ele é Ele é Um U-Card Cara É um cartão Que você coloca ele É muito foda É uma tecnologia U-Card o nome Não é nem CD Nem cartucho É U-Card Eu posso sentir isso E é isso galera Esse mês Não foi um mês De muitas aquisições Até porque Eu já tenho muita coisa E fica difícil Encontrar alguma coisa Que eu não tenho Um agradecimento Ao Leonardo Martioli Que tá sempre me enviando Links do Mercado Livre E marcando no Facebook Pra me encontrar O mais raro Né Ele sempre marca E geralmente Eu tenho bastante coisa Que ele marca também Tem outros aí O Thiago O Dudu O Kleber O William O Douglas O Luciano Né A galera Tá todo mundo aí Sempre mandando algum link Ô Diego Você já tem esse item Cara Eu não tenho Cara Eu tenho Cara Eu vou comprar Cara Deu negócio Cara Não deu pra negociar Então se você ver Algum item de mega Por aí É Entra em contato comigo Marca eu no Facebook Manda o link do Mercado Livre Pergunta se eu já tenho Né Porque Só assim Eu vou ao encontro Do mais raro Né Às vezes a oportunidade Tá lá Mas eu não vejo Eu não encontro ela Deixa eu só arrumar aqui Como eu não sei Aqui tá certinho E é isso cara Vamos finalizar aqui Esse vídeo Jogando aí Salvando essa tela Em sete minutos Uh 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 Luguei Paz Eu nunca venho por esse caminho Vai me Mano, a batida é envolvente, cara A batida fica batendo aqui Cara, a batida é envolvente, mano O negócio entra na mente Quer ver um outro jogo que deve ser fantástico Você jogar isso aqui É Duke Nuke 3D, cara Você dá um tiro Você sente o bagulho, mano Então, eu ainda vou fazer um crossover, né De vários, né Vamos dizer assim, um Mega Drive Suruba Fica aí, vai ver os nomes de doido que eu vou arranjar Eu vou colocar o Auto Interactor O Activator A pistola O controle sem fio Eu consegui hackear duas vezes o mesmo cartucho Eu consegui hackear o cartucho do Micro Machines Que tem entrada para controle Copiar ele para disquete E aí usar o Multitap no disquete, mano Você é louco, mano Eu hackeei o jogo duas vezes, mano Ainda bom mostrar um vídeo desse aí no canal Galerinha, esse aqui foi o Jogando Videogame Normalmente como Pessoas Comuns 16, cara E já no próximo vídeo eu vou estar abrindo o controle Imaginer Pro Pad Control do Mega Drive Que é o primeiro controle com tela em LCD programável E cara, fico muito feliz aí pelos novos inscritos do canal Batemos os 6 mil inscritos Uhul Bom 6 mil inscritos no canal O que vai acontecer daí pra frente Novos vídeos virão O mês de abril é o mês do sétimo encontro do grupo de WhatsApp do colecionador Quem quiser participar Já sabe Os links tá tudo na descrição Só não fala comigo quem não quer Beleza, galerinha? Muito obrigado pra você que acompanha o colecionador Em breve vídeo lá do Mega Drive HDMI Vídeo do Mega Drive AT Games Bom gols que eu apresentei no último normalmente E Skylands que tá ali PC Engine que tá prometendo muita coisa E ficamos assim, galerinha Mega Drive O passado é agora! Uhul Uhul Esse aqui não fecha Esse aqui não fecha Muito obrigado E que Deus Dê saúde A todos Uhul 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 Tchau, tchau.